Tá precisando conversar com a Energiza? Chama no Zap. Agora você pode trocar mensagens com a Giza, nossa assistente disponível 24 horas no WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número que aparece na tela. Ela tira suas dúvidas e ainda te ajuda com vários serviços. Energiza aqui no seu WhatsApp. Chama a gente. Chama a Giza.